Por onde não tem pessoas fortes com caminhos fáceis Se persistência é meu nome, resiliência é o sobrenome Se não der firmão eu vou tentar outra vez Eu não gosto, culpa dos outros Viva minha realidade Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, certo? GTA 5, vida real, então já deixa seu like Se inscreve no canal se não for assistir e ativa seu sininho pra não tá perdendo nada, demorou? Me segue lá no Insta que é notificável que se não tem mais uma foto do canal E é nóis, rapaziada, já comenta aí abaixo que seu comentário é muito importante E nós tá indo ali, rapaziada, levar a pop na casa do moleque Nós tá trocando no XR e eu, moleque, na XR, tá ligado? E... Vou tá pegando a XR, já depositei o dinheiro na conta dele É só ir lá pegar, pegar os documentos, tudo E tá ligado, ó, a popzinha tá indo embora Mas... Pra vir algo melhor, né, mano? A popzinha também tava presa na linha, nem consegui tirar ela Foi mó corre pra tirar, mano A galera é foda, rapaz Timo grauzinho com ela Tá ligado, mano, vou postar aqui na quebrada do humano E tá pegando todos os negócios, mano E é só ir lá pegar, rapaziada, mano É só ir lá pegar, não sei lá É só ir lá pegar, não sei lá É só ir lá pegar, man Quea que tá ligado, mano Queá que você vai sair porque ele vai sair É só ir láeller cuidado aí já vai chavando a pop rapa aí é uma visão muito monstra mas ligado vai embora mas pode vir algo melhor e vou trocar ideia com ele passar todos os negócios é dar o comprovante lado depois da conta e os do que da xr tem que pegar tudo lá já o que vocês vão ver que a xr a rapaziada do cerco não vou parar ali para mostrar para vocês já já ela é a mesma do vídeo e ele me deu os outros de nós só que tá ligado né vai já não vai sem que nós é mas é nós a parar que eu vou mostrar para vocês a rapa aí como tá depois vai jogar os ferro uma comprar os ferro dela colocar o retro de bm tá ligado ó traseirona para tampar a placa ligado e tá monstro rapa daquele jeito vão dar uma lezinha na quebra eu não sei se tá tendo polícia mano blitz os cara falou que tava tendo blitz vou dar um pionzinho na por cento depois posso pra cá de novo a nossa xr que tá forte mas não mandar um pionzinho ai ó bb nua aqui vem tío aqui nós nós mandamos um grauzinho para ela ai ó ai ó Monstro, rapaz, monstro que faz Tá ligado, ó Bagulho Rapaz, tá de boa, mano Quebrado de mó rolezão aqui, não vi nada Ó, grosão, pega Ó, daquele jeito, ó Ó, entrou Nossa, mano Caralho, tio Só que os caras pegou a placa, mano Tá ligado, rapaz, mano Contra a mão que fala Caralho, certo era eu indo tocar lá em casa, mano Não sei se tem VT na cola Ah, XR Acabamos de pegar a XR, ó O outro acertou, rapaziada Jogar pro canto Tô deitado no tanque, tio Zé, não tá Onde é, filha? Onde é, filha? Isso que os caras travou a... Onde é, filha? Onde é, filha? Onde é, filha? Eu não conheço esses bequinhos, mano Tá suave, rapaziada Isso tem um sirene, mano O VT ali, ó Vou tentar bem devagarzinho Pra eles não escutarem o barulho da moto Ah, entrou Sobe os caras, sobe, sobe, sobe Ai, caralho O cara tá querendo derrubar eu, mano Nossa, rapaziada Acabei de pegar a moto O cara vai encher de muco Fora que nem o meu nome tá ainda Vamos acelerar, mano Ver se eu consegui ir embora O cara já avisou Que tem esse XR preto andando Deu fuga, mano Da Blitz Eu sei que os caras estavam zoos Há uma vitória lá na frente Na bota Te marcham Já vou me esconder aqui, rapaz A gente não tem viatura vindo Tocar uma moto por aqui, ó Vamos deixar um lugar que eles virem, mano Aqui, rapazada, ó Já era, mano Vou finalizando esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha o vídeo, rapaziada, mano Aqui Aqui tem uma visão dos homens, mano E aí, nós Forte abraço pra geral Fica com Deus todo mundo Vamos esconder aqui, mano Só umas olhadinhas Ah, VT lá, VT lá, rapaz VT lá Vocês viram, mano? Os caras Os caras acham que Viu que eu tô aqui Mas não viu que eu tô escondido Então, rapaziada, mano Forte abraço pra geral Fica com Deus Deixa o likezão no vídeo E é nóis Valeu, falou e fui Dar Fica com Deus E é nóis Um E Fica com Deus E aí E é Obrigado.